e boa tarde galera estou refazendo esse vídeo de novo porque eu tinha feito ele postado ele no canal mas o youtube mandou a notificação pedindo para remover porque tava com a música que era direitos autorais então tô mostrando a parte final da caixinha né é final assim de feito né e falta só o acabamento né então mostrando para vocês para relembrar um pouco aproveitei esse daqui né que é a caixinha sistema brotuf né ele aqui liga e desliga aqui muda as músicas do lado aumenta o volume ele também atende telefone né aí eu coloquei um super twitter aqui outro super twitter aqui né e coloquei mais três alto-falante aqui isso daqui vai ser eu vou fazer uma carretinha com caminhãozinho eu ainda vou fazer os acabamento dele tudo tal né aqui a parte de trás vou dar acabamento vou tampar tudo vou arrumar isso daqui essa outra parte que tá aqui do fundo essa entrada do carregador que eu adaptei conforme eu falei no vídeo anterior quando eu tava fazendo eu desmontei bateria de notebook né desmontei eu modifiquei aqui que era bateria de celular não aguentava muito coloquei duas baterias de notebook 3.7 volts só que eu liguei ela é para ela dar para ela aguentar mais carga né no caso ela ela vai aguentar mais carga durar mais tempo entendeu e não mexendo a voltagem dela que é 3.7 né eu deixei ela coloquei duas de 3.7 né em ligações que ela continua se alterar a voltagem porque aqui é 3.7 se colocar mais 3.7 queima e ele tinha e esse rádio aqui ele tinha um alto-falante pequenininho né ele tinha um alto-falante pequenininho só para vocês verem como eu modifiquei muita coisa esse esse daqui para quem sabe é um uma ventosa um brotuf de ventosa que a gente escuta dentro do banheiro eu desmontei ele que tava quebrado montei o alto-falante que vai nele o alto-falante que vai só nele aqui dentro né ele é dentro aqui né olha aí pra vocês verem o alto-falante ó a câmera não tá focando muito não sei se eu vou dar para vocês verem ele é 3 volts né ele é 3 volts olha o tamanhozinho dele olha aqui agora a modificação tá tocando dois super twitter que estão funcionando e três alto-falantes aqui ó que são de home um super twitter tava largada aí eu peguei resolvi aproveitar eles né resolvi aproveitar eles e fazendo essa caixinha eu vou adaptar ainda vou colocar carretinha umas coisas assim tô fazendo nada para vender nem nada não é um hobby meu como eu não tenho nada para fazer e fiz uma reciclagem né e eu gosto de mexer com essas coisas eu fiz agora vamos ver como é que tá o som ó como é que tá o som o som tá limpo ó o volume ó o volume não tem distorção ó não tem distorção ó o volume 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 Viu como é que ficou Viu como é que ficou o som É, aumentamos Não deu distorção, não deu nada O som tocou perfeitamente Tá, a bateria dura Bastante Bateria dura bastante mesmo Tá, ela dura mais ou menos De quatro Quatro horas Quatro horas e meia de De som ligado Né É o total que ela dura Que ela dura ligado Né A duração dela ligado E aqui ainda vou terminar de fazer o Vou terminar de fazer o resto do Vou terminar de fazer o resto Dos acabamentos Vou fazer o acabamento Vou deixar o acabamento bem bonitinho Vou pra frente da carreta Aqui só tô mostrando só um protótipo Só do que aconteceu E aí o que acontece Tem um aplicativo Chamado Brui Batch Tá Você abaixa no pre-store Do Por celulares que for Android Né E através desse aplicativo Você consegue monitorar Quanto você tem de bateria Né Quanto você tem de bateria No seu dispositivo Brotuf Tá E quando tá carregado A luzinha Essa luzinha Fica azul Quando ela carrega Ela fica azul E quando tá carregando Ela fica vermelha Tá Então pessoal É Espero que não tenha o crítico Entendeu Que isso daqui Não tô fazendo coisa profissional Pra vender Nem nada É uma coisa que eu faço mesmo Pra Pra não ficar jogando o tempo fora Sem fazer nada Quem puder compartilhar Dar um like Se inscrever no canal Conforme eu for Tendo novidade Eu vou lançando Esse canal aqui Ele é bem sortido Tem de tudo Tem um pouquinho no canal Valeu galera Muito obrigado Um abraço Deixa seu like E se inscreva no canal Obrigadão Uma ótima tarde Bom dia a todos